O que é procurar, procurar, se quer me assinar, me assinar, se eu tiver subida é outra, me escutar, se eu tiver subida é outra, se eu tiver subida é outra, o que seria você, a minha parte é sua, o que é uma parte é uma, eu não me trocaria, nada dessa vida, eu não te sacaria, Bom dia, bebe, bebe Por que não bebeu comigo? Tranquilo é maratona, que eu me convido a amar. Despegue seus bebês, sei que ninguém é perfeito. Entendam como é, mas vão ser minha mulher. Vai ter que mudar, sair dessa vida. Tinha por inteiro, eu não te quero dividir. Na vida do amor, só te machucar, vestir o seu bebê, essa árvore é o meu amor. Ao meu lado, o meu amor se impede. Pra viver o sonho, sonhar da gente. Mas já custou sentir, que eu te mandarei, me amou, me amou, me amou, me amou. Me amou. Simão 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 É a sexta-feira. Vamos lá. Essa é a nossa estrela, vamos lá. Só a vez do salvo, só o mundo me beijo. Só a vez do salvo, como me comecei. Meio dos braços, não dá meu desejo. Eu não tenho a mulher de te amar. O teu jeito que me leva a chorar O teu corpo e o meu irmão me faz ganhar Eu vi você, meu irmão, meu irmão Se o teu carinho eu não sei ficar Quero te amar, quero te amar Menina linda, eu vou me ouçoar Quero te amar, quero te amar Eu não sou todo o meu irmão e o meu irmão Quero te amar, quero te amar Menina linda, eu vou me ouçoar Quero te amar, quero te amar O nosso corpo e o meu irmão De nada, eu vou me ouçoar Para você, meu irmão, meu irmão Ele vem por aqui, ele me agradece Cada um que vem pra cá, ele me agradece a nós E agora aqui, bom e bloco só você Obrigado, tchau Obrigado, Edson Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau